Bom, vamos conversar com o experiente Luciano, que entrou no segundo tempo para tentar ajudar a equipe da Baixa da Ponte, mas não deu certo, né Luciano? A equipe conseguiu um empate ali no final, mas empate não é muita coisa. É verdade que vocês estavam perdendo, conseguiram ali a igualdade, mas em termos de classificação, de busca de vaga, ficou um pouco complicado, né? Nós começamos o jogo bem, abrindo o placar, aí eu não sei se foi por causa do sol, o time caiu muito de produção, tomamos empate, tomamos vida, o time ficou um tempo teimando dentro de campo, não se arrumando dentro de campo, no segundo tempo nós começamos a achar o jogo, buscamos um empate, mas isso nem que não deu para buscar o empate. Bom, faltou um pouco mais de malícia, um pouco mais de cadência por parte do time da Baixa da Ponte, que saiu na frente ali aos 17 minutos do primeiro tempo, mas tomou a igualdade já no final da primeira etapa e a virada no começo do segundo tempo. Ao teu ver, faltou o quê? Eu acredito que faltou amadurecimento ali no finalzinho ali, para nós segurarmos o retalho, para gerar o primeiro tempo possível, de 1 a 0. E agora, o que é que a Baixa da Ponte, o que é que vocês conversaram ali no final, em termos de pontuação, ficou complicado porque a Baixa Fri ainda fará o outro jogo, né? Calma, calma. Calma.